A portaria que estabelece os dias de feriados nacionais e de ponto facultativo no ano de 2023 foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 27. O documento de nº 11.090, barra 2022, define que os feriados estaduais ou municipais serão observados pelas repartições da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional dos Estados e Municípios. A medida é para cumprimento pelos órgãos sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais. Entre as datas estabelecidas, 20 e 21 de fevereiro, respectivamente, segunda e terça-feira, são considerados pontos facultativos, em virtude do carnaval. Quarta-feira de cinzas, dia 22, também é de ponto facultativo até às 14h. 7 de abril, Paixão de Cristo, e 21 de abril, Dia de Tiradentes, são considerados feriados nacionais. Ambos caem em uma sexta-feira, prolongando o final de semana de folga para muitos brasileiros. 1 de maio, Dia do Trabalhador, feriado nacional, data que cai em uma segunda-feira. E 25 de dezembro de 2023, feriado nacional de Natal, também cai em uma segunda-feira. O documento informa ainda que é vedado aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal antecipar ou postergar ponto facultativo em discordância com o que está disposto na portaria que define os dias de feriado e ponto facultativo.